Olá, boa noite, 25 de dezembro de 2023, Natal do Senhor. Papa Francisco concede bênção à cidade de Roma e ao mundo na Basílica de São Pedro. Santo Padre preside celebração da Missa de Natal no Vaticano. Na Terra Santa, uma visita ao local do nascimento de Jesus. A presença de Cristo entre os homens. A história e o significado do presépio, um dos maiores símbolos do Natal. Montado em lares e igrejas, o presépio ajuda as pessoas a entenderem o verdadeiro sentido do Natal. O Natal Solidário em Minas Gerais, promovido pelo Seminário Coração Eucarístico de Jesus. CNBB apresenta balanço da campanha de evangelização 2023. Em Sergipe, materiais recicláveis dão vida a presépios e a uma árvore de Natal. E no interior de São Paulo, o projeto que transforma vidas e ajuda a resgatar a dignidade de mulheres. A serviço da vida e da esperança, o Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco concedeu ao meio-dia deste 25 de dezembro, em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, a bênção Urbi et Orbi, a cidade de Roma e ao mundo, na sacada central da Basílica de São Pedro. Na noite de ontem, o Santo Padre presidiu a celebração da Missa de Natal. No Vaticano, as leituras do Antigo Testamento anunciam a vinda do Salvador do Mundo. O texto-calenda, que faz memória da história do povo de Israel, a partir da encarnação de Jesus, ecoou na Basílica. O coro da Basílica cantou glória em diferentes vozes, exprimindo a beleza e a grandiosidade deste momento na liturgia. Em sua homilia, o Papa Francisco convidou a todos a olhar para Jesus menino e a confiar-lhe tudo. Um filho amado de Deus. O pontífice lembrou que em Jesus o ser humano é feito o filho amado de Deus Pai, porque nesta noite o Senhor nasceu para iluminar a humanidade. No final da missa, o Papa carregou a imagem do menino Deus até o presépio. Acompanhado das crianças e depois saudou os fiéis. Na manhã de hoje, o Vaticano em festa com a apresentação musical dos profissionais da segurança na Praça São Pedro. Os primeiros foram a banda da Gendarmeria e a performance da Guarda Suíça. Em seguida, demais órgãos de proteção. Beleza, música, cores, ritmo, a alegria do Natal foi celebrada. Ao meio-dia, horário, em Roma, o Papa Francisco, antes de conceder a bênção Urbete Orbe, que é a bênção à cidade de Roma e ao mundo, deixou sua mensagem de Natal a todos. Em suas palavras, o clamor do pastor pela paz no mundo. Cari fratelli e sorelle, bom Natal. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal. Francisco alertou que dizer sim ao príncipe da paz significa dizer não à guerra e às armas e questionou. E como se pode falar de paz se cresce a produção, a venda e o comércio das armas? O Papa lembrou com afeto das populações atingidas por conflitos. De maneira especial, Terra Santa, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão e países da África. Após o discurso da sacada da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco deu a sua bênção à Roma e ao mundo. Amém. Vamos agora ao local do nascimento de Jesus em Belém. Por lá, as festividades de Natal foram celebradas conforme a tradição cristã. Uma peregrinação especial feita por Frei Sérgio Olmedo, guia oficial da custódia da Terra Santa, nos leva a visitar este santo lugar. Belém, no hebraico, significa casa do pão. Em árabe não se diz casa do pão, mas sim Bethlehem, a casa da carne. Quando esteve na sinagoga de Cafarnaum, Jesus disse, o pão que eu vou dar é a minha carne. Ele se oferece como alimento e aqui Maria Santíssima coloca o seu filho onde comiam os animais, um presépio. Ela também o oferece como alimento e isso nos ajuda a refletir o que significa esta cidade. Belém é o lugar do alimento da vida eterna, porque aqui nasce o verbo encarnado em Nazaré. Há dois mil anos, aqui era a entrada de Belém. A cidade ficava atrás da basílica que vemos hoje, onde está o santuário da Gruta do Leite. E aqui estavam casas em formato de grutas, moradia dos habitantes locais. Mesmo durante a perseguição romana, este local foi venerado pelos primeiros cristãos. O imperador Adriano, para eliminar a história do nascimento do menino Deus, cobriu o lugar do nascimento, por volta do ano 134. Adriano cometeu um erro ou nos ajudou? Quando ele quis cobrir a Gruta do Nascimento, acabou permitindo a conservação da memória. No século IV, Constantino e sua mãe Helena, motivados pelo patriarca de Jerusalém, Macario, construíram a basílica no lugar do nascimento de Jesus. Para se entrar na basílica, é preciso atravessar a chamada porta da humildade, que nos remete a uma atitude de mente e coração, para acolher o mistério do Deus feito homem. Precisamos nos abaixar, nos humilharmos para chegar no lugar do nascimento de Jesus. Em 326 surge a primeira basílica constantiniana. O local passou por diversas transformações ao longo dos séculos, entre invasões bárbaras, incêndios e destruições, e processos de conservação e restauração. Dentro, podemos ver os antigos mosaicos de época cruzada, colunas antigas com pinturas e inscrições, as lâmpadas que antigamente eram as únicas luzes da igreja, decoradas com bolas de Natal, porque em Belém, todos os dias é Natal. Nas janelas superiores, os raios de sol criam uma atmosfera agradável e solene. No altar principal está a iconostasis, porque na igreja oriental, o mistério eucarístico é celebrado em modo velado, enquanto na igreja católica, de rito latino, é mostrado aos fiéis. Abaixo de todo esse complexo, se encontra a Gruta da Natividade de Jesus. Hoje, a basílica é cuidada por três comunidades cristãs, a Igreja Grego Ortodoxa, a Igreja Católica, através da Ordem Franciscana, custódia da Terra Santa e a Igreja Armênia. Um particular deste lugar são as tendas, em diversas cores. Elas servem tanto para decorar como para proteger as relíquias deste santo lugar. Neste pequeno espaço, em toda a nossa existência como igreja, adoramos Jesus nascido aqui. Maria Santíssima esteve aqui e deu à luz ao Filho de Deus, que, como nos conta o Evangelho de Lucas, foi colocado numa manjedoura. O lugar da manjedoura, para Padre Sérgio, alimenta a fé no mistério eucarístico de Cristo e o espírito de peregrinação, que inclui a penitência e a busca sincera de conversão. De fato, o Senhor nasceu aqui, e os anjos cantaram nesta noite, Glória a Deus nos altos céus, e paz na terra, aos homens que Ele amava. Por ocasião dos 800 anos da primeira representação viva do nascimento de Jesus, realizado por São Francisco de Assis, conhecida como o Natal de Gretzio, o Papa Francisco concedeu indulgência plenária para aqueles que, ao visitarem e rezarem diante de um presépio de uma igreja da ordem franciscana. Os fiéis poderão obter a indulgência plenária concedida pelo Papa Francisco entre 8 de dezembro deste ano, solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, e 2 de fevereiro de 2024, a festa da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo no Templo. A humanidade recebeu neste dia o maior de todos os presentes. O Menino Jesus chega para nós como um afago para os dias que virão e um carinho do céu para os desafios da vida. Vamos à Brasília com Ronaldo da Silva, que traz mais detalhes sobre este assunto. Ronaldo, boa noite, Feliz Natal para você! Que bom! Neste dia tão feliz, Reinaldo, estarmos aqui para desejar um Feliz Natal a você, toda a nossa audiência que agora acompanha a Canção Nova aqui no Canção Nova Notícias. E vamos lá, as informações. Jesus Menino, que nasceu na simplicidade de um estábulo, quer alcançar todos os dias o nosso coração e nos ensinar que a presença vale mais que qualquer presente material. Jesus Menino, o mais belo presente para a humanidade. A criança que nasceu em Belém também foi acolhida com ofertas que lhe deram sentido à vida. O ouro representou sua realeza, o incenso, a divindade e a mirra, o sacrifício e a ressurreição. Desejo a todos um Feliz Natal, que possa ser de verdade um momento onde o Menino Jesus, que nasceu no nosso meio, possa estender as suas graças ao nosso coração, nos possibilitando também estarmos cheios da sua graça e frutificarmos sempre em boas obras e em bons sentimentos também, uns para com os outros. Quem tem Cristo tem o maior presente. Quem não tem Cristo vive a indigência, a pobreza existencial, o vazio e a tristeza. Porque esses recôndidos do coração só podem ser preenchidos por Ele. Daí o Natal ser para nós essa oportunidade para a gente acolher Cristo como presente na nossa vida e mais do que isso, levá-lo aos outros com um gesto de evangelização. Neste período é comum as trocas de presentes entre amigos e familiares. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a principal data do ano para o varejo deve representar um aumento de 5,6% a mais em compras do que as realizadas no mesmo período do ano passado. A origem da troca de presentes no Natal é desconhecida, mas a prática ganhou força nas confraternizações de fim de ano como forma de demonstrar carinho e afeto. Mas antes do ato ser secularizado, a entrega de presentes tinha um significado diferente. A origem eram gestos de caridade que se faziam em relação aos outros. Então, eu pegava uma blusa que eu não estava usando e eu dava essa blusa de presente para alguém. E alguém que eu nem sei direito quem é, mas que estaria precisando dela. Depois que se passou para essa ideia de que eu dou de troca de presente. Eu dou presente para alguém e recebo um presente da pessoa. E foi isso que depois possibilitou essa ligação de criar sobre o Natal uma ideia de economia que gira. O tempo é oportuno para criar e fortalecer laços. Brincar com o filho, estar com os avós, encostar no ombro dos pais, abraçar os amigos ou fazer uma ligação a alguém. Tudo pode ser um presente simples e marcante na vida das pessoas neste Natal. Para nós cristãos, é um desafio viver o Natal dentro desse ambiente secularizado e pagão que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos deixar de ser testemunhas. Fazer a nossa ceia verdadeiramente cristã, participar dela depois da Santa Missa, unir a família, espírito de oração, espírito de humildade. Na manjedoura, a pequena criança revela que há um sentido maior que o material. A teologia explica que esta não pode ser apenas uma recordação, como o presente físico entregue nas confraternizações de fim de ano. Natal é vida nova, luz que ilumina um caminho de paz e amor. Um presente especial no coração daqueles que creem. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil agradeceu o gesto solidário dos fiéis que contribuíram com a campanha de evangelização 2023. Dom João Justino, vice-presidente da instituição, ressalta a relevância deste ato nos trabalhos de evangelização da igreja no Brasil. Ele também destaca o tema da campanha da fraternidade do ano que vem. Sabemos que você fez sua generosa oferta para a ação evangelizadora em nosso país. Estamos agora desejando a você, com sentimentos de gratidão, um santo Natal. Lembrando que no mistério da encarnação, o Natal do Senhor, queremos abrir o nosso coração para a experiência bonita da fraternidade. Vós todos sois irmãos e irmãs. Viveremos em 2024, a campanha da fraternidade, com este anúncio, Fraternidade Amizade Social. Brota da cena do Natal este compromisso de um Deus que se fez um de nós, que abraçou a nossa humanidade e que nos trouxe a boa nova, que nos convida a viver a fraternidade, a paz. Um santo Natal para você e para a sua família. Obrigado por sua oferta para a campanha da evangelização. Nós ficamos por aqui com as informações de hoje. E eu desejo que este clima de Natal perdure por um longo tempo, aí onde você vive. Boa noite. Obrigado, Ronaldo. Feliz Natal. Um bom fim de noite para vocês. Olha, no próximo bloco, a indulgência plenária a quem visitar o presépio franciscano e a história e o significado de um dos maiores símbolos do Natal. Neste tempo do Natal, muitas são as decorações das casas, igrejas e nas ruas e praças. Mas uma tem especial atenção dos cristãos. O presépio, que em 2023 completa 800 anos. Vamos então a São Paulo com Elane Gomes, que traz os detalhes. Elane, boa noite. Feliz Natal para você. Olá, Reinaldo. Boa noite. Feliz Natal para você também, para todos que nos acompanham. Pois é, o presépio teve origem em 1223 com o então jovem Francisco de Assis. E por isso, neste ano em especial, a igreja concede indulgência plenária para aqueles que visitarem um presépio franciscano. Veja na reportagem. O primeiro presépio do mundo surgiu na Itália em 1223. Foi criado por Francisco de Assis em uma gruta na cidade de Grétio. Grétio é um pequeno povoado próximo de Assis. E Francisco, na sua espiritualidade, na espiritualidade franciscana, sempre teve esse olhar diferente para Jesus encarnado. Que no seu período medieval, o Senhor leva muito para o Cristo da cruz, para o Cristo meio distante do povo. E Francisco olha Jesus do presépio. E aí ele convida as pessoas daquele povoado para montar o presépio vivo. A pequena construção que representa o estábulo em Belém faz parte do mistério do amor. O sentido do presépio é tornar Deus próximo. O sentido do presépio é tornar Deus presente. Por isso, todo mundo deveria montar um presépio em casa. Não precisa ser um presépio grande, um presépio grandioso, assim, no seu significado, nas suas imagens, mas pode ser um presépio simples. Está feito de papel, para mostrar que nós queremos também que Jesus esteja presente na nossa casa, na nossa família, no presépio. Em cima de tudo, nós devemos olhar e somos convidados a olhar essa dimensão tão bonita do Espírito do Natal manifestada também no presépio. Que tanto toca a vida das crianças, tanto toca a vida também nossa, de adultos. Porque percebemos toda a criatividade do nosso povo de Deus e montar um presépio, mas também a realidade da simplicidade das coisas de Deus. O improviso, a realidade da manjedoura, a realidade da gruta de Belém. Essa expressão de amor à vida, da acolhida da vida, mas também essa expressão de amor de Deus por nós. Frei Gilberto afirma que o presépio representa Deus que se fez carne e veio habitar em meio ao povo. E o sinal para nós, mais forte talvez, dessa criação do presépio é reconhecermos a humanidade de Deus. Deus se fez homem para que pudesse falar a cada um de nós. Ao contrário do que a gente às vezes imagina, um Deus tão distante, um Deus longe da gente, o nosso Deus quis se fazer carne. Ele nasceu na fragilidade de uma criança. Contemplar e rezar diante de um presépio ajuda os fiéis a se prepararem para celebrar o nascimento de Jesus. Até o dia 2 de fevereiro, os fiéis que visitarem alguma igreja cuidada pelos franciscanos receberão indulgência plenária. A solicitação foi aprovada pelo Papa Francisco para celebrar os 800 anos do presépio de Grétio. Natal é Jesus, é a espera de Jesus, é a comemoração do nascimento de Jesus. Eu estou emocionada, muito emocionada. Eu sinto a homenagem, a comemoração do nascimento de Jesus. É isso que eu prezo. E a simbologia do presépio montado nos lares e nas igrejas ajuda as pessoas a entenderem a mensagem central do Natal. Nossa equipe mostra o quanto é significativo este símbolo para os cristãos católicos. Avós e netos reunidos para montar o presépio de Natal. Fui criada na roça, morava no interior e no Natal, o Natal para nós era o presépio. Com os netos, eu utilizo o presépio como um momento de evangelização, explicar o que é o Natal. Então eu monto o cenário e as crianças vão colocando as imagens, uma por uma. É uma grande marca religiosa, marca da fé, que a gente acredita realmente em Jesus Cristo, nessa caminhada da família. E são valores deixados por nossos pais, nossos avós. Então a importância para nós é total. A lembrança dos pais na montagem do presépio também ajudou a Luete a identificar o significado do Natal. Além de eu ter trazido a questão da fé, da religiosidade, que a importância do Natal não são os presentes, o Papai Noel, e sim a família, Jesus Cristo, o nascimento dele. Então o Natal, a referência que a gente tem é isso, é um momento em família, de amor, de confraternização. Nas paróquias também sempre há um presépio. Uma das tradições é colocar a imagem do menino Jesus na manjedoura na noite de Natal. É o que acontece nesta igreja na Zona Sul de São Paulo. O presépio tem essa função, das pessoas verem que Jesus nasceu numa manjedoura, que Jesus nasceu em Belém, que nasceu num lugar simples, que tinha os pastores, que tinha os reis magos. Na noite de Natal, no dia 24, a gente celebra a Santa Missa, e nessa Santa Missa a gente traz o menino Jesus, coloca ele na manjedoura, no lugar que ele nasceu. De acordo com a carta publicada pelo Papa Francisco em 2019, o presépio nos ensina a contemplar Jesus e sentir o amor de Deus e da Virgem Maria. Tem essa função de algo concreto para a pessoa ver e recordar, fazer memória do nascimento de Jesus, dele que nasce para cada um de nós. A gente coloca sempre a missa em primeiro lugar, esse momento em família, então para a gente sempre foi uma representação de muita alegria e animação para a chegada do Natal. Quem bate o olho aqui em casa, quando vê um presépio, vê o sentido do Natal. Não tem outro jeito de eu explicar o Natal sem a Sagrada Família. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta com outras notícias a partir de nove e meia da manhã. Mais uma vez, um Feliz Natal a todos. Obrigado, Elane. Boa noite para você. A gente se vê. Olha, após o intervalo, materiais recicláveis dão vida a presépios e a uma árvore de Natal. E veja também o Natal Solidário em Minas Gerais. Todos os anos, o Seminário Coração Eucarístico de Jesus, da Arquidiocese de Belo Horizonte, promove o Natal Solidário no Convívio em Maús. O evento é a oportunidade para evangelizar e promover um dia de brincadeiras e partilhas com dezenas de famílias. Dia especial para 150 crianças da região noroeste de Belo Horizonte. Bem, eu estou gostando, porque eu peguei várias balas ali no Boca de Palhaço, eu estava brincando ali nos brinquedos ali. Eu achei legal o pulo a pulo. É muito legal, né? Está muito bom e eu vou me divertir muito. Os sorrisos são frutos de generosidade, de mãos que se uniram para mais um Natal Solidário no Convívio em Maús. A gente trabalha com muito zelo, muito carinho, muita responsabilidade. A gente pensa na criança uma por uma. A caridade é acolher o amor de Deus e arregaçar as mangas pelo outro, afirma o Papa Francisco. Durante meses, padres, seminaristas e voluntários se unem para trazer às famílias o Natal com mais esperança e... Nós geralmente solicitamos durante as celebrações, nos meses de outubro e novembro, a colaboração das pessoas que nos frequentam, dos amigos do seminário. E aí, graças a Deus, sempre que nos chega as doações de presente, as doações de guloseimas e juntamente com o pessoal do seminário, a gente organiza tudo, completa alguma coisa que precisa. No sorriso de cada criança, na ajuda, na mão estendida. Então, a caridade manifesta essa força bonita que é o Natal. Durante o encontro, os pequenos participaram de um momento de espiritualidade e aprenderam o significado do Natal. O Natal é um tempo muito especial para nós, por causa da razão da nossa alegria, né? O nascimento de Jesus. Então, a gente quer também partilhar com elas nesse momento e quer também que seja um momento especial para elas. Deus é grande, é grande demais. Me joga para frente, me joga para trás. Ter essa possibilidade, arrancar ali o sorriso de cada criança é, de fato, um sinal de amor, é um sinal de esperança. Em um mundo marcado com tantas coisas ruins, a gente ser um broto de esperança na humanidade. A confraternização ainda contou com partilha de presentes recebidos a partir de doações. É muito gratificante você ver o olhar de cada um, o sorriso de cada um. Isso é... não tem nada que pare nesse mundo, essa alegria das crianças. A reciclagem pode trazer benefícios para a sociedade, além de movimentar a economia, gerar emprego e ajudar a diminuir a poluição ambiental. Nesse contexto, uma comunidade da região metropolitana de Aracaju construiu uma árvore de Natal de 8 metros de altura e presépios feitos com materiais recicláveis. Conscientizar a população sobre os benefícios da reciclagem. A ideia partiu do pároco da Igreja de Rosa Mística, localizada em uma comunidade do município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. É observando bastante a comunidade, uma maneira da gente se juntar mais, da gente estar se interagindo mais, da gente promover mais a nossa união. Então, começa a surgir a ideia de fazer, de montar aqui também uma árvore de Natal de garrafa pet, arrumar a praça, também porque muitas pessoas da comunidade trabalham com esse material, vivem desse material. Mais de 500 garrafas foram utilizadas para a construção da árvore. Para conscientizar a comunidade de juntar, não deixar à toa os lixos, juntar os vasos, não só os vasos, mas sim outros materiais. A separação do material reciclado começou no mês passado. Várias pastorais, além de toda a comunidade, se envolveram na confecção da árvore de 8 metros de altura e da ornamentação dos presépios. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, somente 4% dos 82 milhões de resíduos gerados em 2022 foram reciclados. Desde que a gente teve o lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, de lá para cá a gente vem tentando construir uma política pública efetiva. Aqui no Brasil são pontuais. Efetivamente falando, ela não existe. O que nós vamos ter, de fato, são entidades que fazem isso de forma pontual, empresas que fazem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, os consórcios municipais e intermunicipais. Esta empresa de Aracaju trabalha com reciclagem de materiais não ferrosos, como alumínio, zinco e chumbo. Cerca de 500 toneladas de sucatas são prensadas todo mês. O material é enviado para grandes indústrias no sudeste e sul do país. É uma oportunidade muito grande de colaborarmos com o meio ambiente, coisas que nós descartamos e reutilizamos e reimplantamos novamente para a sociedade. A seguir o projeto que ajuda a resgatar a dignidade de mulheres e a tradição criada por uma religiosa que se espalha por gerações. Natal é um período propício para realizar boas ações e expressar gratidão. Em Guaratinguetá, no interior paulista, um projeto está transformando a vida de muitas mulheres, recuperando a dignidade e reacendendo a alegria de viver. O tempo revela que o cuidado se perdeu ao longo da vida. Carinho e amor ao próximo fazem parte de uma transformação, não estética, mas social. Não é apenas ganhar roupa, ganhar sapato, ganhar tudo o que elas ganham. É o olhar que elas sentem, o nosso olhar para elas, o carinho, elas se sentirem realmente como uma princesa, se sentirem especial. E isso mexe de dentro para fora. O projeto, conhecido como O Encanto, conta com 20 profissionais parceiros. Solidariedade capaz de resgatar a autoestima de mulheres como a Maria, que vai ter um final de ano repleto de carinho. Eu me sinto feliz, eu me sinto completa em saber que eu, como mulher, posso ajudar outra mulher. Cada vez que eu penso no kit, eu penso no presente, eu penso, será que ela vai usar? Será que isso vai empoderar a beleza dela? Será que isso vai realçar o tom de pele dela, os tons dos olhos? Então eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. É um sentimento de realização, né? De a gente saber que está participando daquele momento na vida de alguém, que ela está se sentindo notada, acompanhada por alguém. E é um trabalho que a gente faz externo, mas que a gente sabe que mexe muito com o interior da pessoa, né? Autoestima, autoconfiança. Elas ganham, mas nós também saímos... Nossa, a gente ganha muito, porque é muita troca e a gente aprende com cada uma delas, principalmente a dar valor, no mínimo que a gente tem. Muda o visual, ela vai no salão de beleza, corta, faz unha, faz transformação aqui no ateliê de maquiagem, penteado, vai no dentista, vai almoçar no shopping, então assim, é muita coisa. Nos retoques do pincel, a esperança em reescrever a própria história. Mãe de dois filhos, a artesã se doou para a família. E a cada etapa do processo, vive a realização de um sonho de criança. Meu sonho era ser princesa, aí eu sou do Crais, eu participo muito do Crais, então assistente social, aí meu nome, ela me ligou, colocou eu nesse projeto, então maravilhoso, fiquei tão feliz. Olhar no espelho e contemplar a beleza da vida, não importa o tempo, Deus cuida de todos os detalhes. Melhor ano da minha vida, melhor o ano, a felicidade, meus filhos vão fazer formatura, eu me transformada. E o Natal também, é um presentão. O tempo do Natal é ocasião propícia para o exercício das virtudes. Com o coração aberto, as atitudes firmes de comunhão com o amor divino, podem ser assumidas por cada um a partir do nascimento de Cristo. Uma congregação religiosa, cuja fundadora caminha rumo aos altares, pensou em um exercício prático que pudesse prolongar a prática livre do bem durante todo o ano. Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini foram até lá para conhecer. O jornalismo Canção Nova está em São José dos Campos, no interior de São Paulo, mais precisamente na sede da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que há décadas vivencia este tempo do Natal com base nos personagens do presépio. Esta iniciativa surgiu com Madre Maria Tereza de Jesus Eucarístico, fundadora que atualmente se encontra em processo de canonização. Assim como o Espírito Santo inspirou São Francisco a fazer o primeiro presépio, ele inspirou a nossa Madre a dar um sentido para cada personagem desse presépio. E aí a Madre inovou, e não só montar o presépio, mas cada um de nós temos um personagem que está no presépio. Assim começou essa tradição do sorteio desses personagens, e para cada personagem uma virtude, uma explicação de como que a gente faz para nós sermos esse novo presépio vivo. O exercício foi intitulado pela Madre como Sortinhas de Natal. Sorte que pode ser traduzida para a Providência. Mais do que ofícios, expressão da confiança do Pai por cada um que acolhe esta vivência com generosidade. Hoje, se nós estamos aqui, é porque a Madre respondeu o seu sim, e nesse sim que ela deu a Deus, ela ainda se preocupou em facilitar a nossa ida para Deus, deixando tantas pistas. De maneira simples, Madre Maria Tereza utilizou cada integrante do presépio para estimular a prática das virtudes cristãs. As mensagens indicam o que cada pessoa deve fazer para Jesus, não somente neste tempo natalino, mas ao longo de todo o ano de 2024. Em uma das capelas, religiosas e funcionários se reúnem para o sorteio dos ofícios. Cada um escolhe uma mensagem. Contemplar cada palavra é assimilar a profunda riqueza destes compromissos. Postura cristã assumida diante do convívio com tanta gente de tantos lugares. Este ano eu tirei o boi. O boi também estava no presépio. Fazia frio e dizem que o boizinho, com sua quente respiração, aqueceu a gruta do menino Jesus. Então, para mim, ficou essa reflexão de que no próximo ano eu possa aquecer Jesus que vive no coração do próximo. Eu tirei a manjedoura e ele fala sobre a caridade. Então, procurar ano que vem ser, procurar essa caridade, tanto para ajudar o próximo, dentro de casa também, né? Em meio à agitação do dia a dia, uma iniciativa que aproxima o humano do sagrado. Novidade para algumas pessoas. As sortinhas para mim, veio como uma maneira nova de não só contemplar o presépio, mas fazer com que ele se tornasse vida através de mim. Humildade, paciência, caridade, desapego e serenidade. Virtudes cristãs possíveis de serem praticadas. Incentivo na busca pela santidade. Afinal, a idealizadora desta missão caminha rumo aos altares. Me ajuda pessoalmente a ser mais de Deus, mais religiosa, mais amável. E não só uma figura de presépio, né? Ali para Jesus chegar, mas que o próximo também possa chegar a mim e encontrar esse Jesus. A prática tem esse objetivo, nos tornar um outro Cristo. E se a gente abraça isso como um compromisso, a gente realmente caminha despojando da gente e chegando lá, ele. Com o coração em festa, celebrando o nascimento de Jesus Cristo, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a reapresentação da cantata de Natal e logo depois ao programa Buscai as Coisas do Alto. Nos vemos novamente amanhã. Feliz e Santo Natal a você e sua família. Boa noite. Paz para você. Boa noite. Boa noite.